Fala moçada, um aluno me pediu para fazer esta expressão numérica, me passou no direct, então vamos resolver. Olha só, menos 2 vezes, abre colchete, menos 4 ao quadrado, menos, menos 2 elevado na 3, fecha o colchete, mais raiz de 16. E aí, qual que é o resultado e como que a gente começa a fazer esta expressão numérica? Então, olha só, primeiro nós vamos resolver o que está dentro do parênteses. Então, olha só, copia aqui, menos 2 vezes, abre colchete, agora você vai ter que verificar o seguinte, menos 4 elevado ao quadrado está dentro do parênteses o menos, mas o expoente é par. Quando o expoente for par, vai ficar positivo, então vai ficar 4 vezes 4, vai ficar assim, menos, eu vou riscar aqui, menos 4 vezes menos 4, e a gente sabe que na multiplicação sinais iguais fica positivo, então ficou 16, então está aqui, 16, menos, abre parênteses, menos 2 elevado na 3. E agora, o que você já sabe? Olha só, quando tiver negativo dentro do parênteses, mas o expoente for ímpar, como nesse caso aqui, vai ficar negativo. É a mesma coisa dizer o seguinte, ó, menos 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Vai ficar negativo, então vamos manter o negativo dentro do parênteses, porque tem um negativo na frente. Fecha o colchete, mais raiz de 16, já podemos fazer. Raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, beleza? Então, vamos lá. Agora, continuando, menos 2 vezes, abre o colchete, 16, menos com menos, fica mais, mais 8. Fecha o colchete, mais 4. Agora, temos o que? Fazer o que? Encontrar o que está dentro do colchete. Então, menos 2 vezes, 16 mais 8. E 16 mais 8 é 24, mais 4, ok? Tem uns sinais de vírgula, de igual aqui, tá? Faltou aqui. Agora, vamos continuar. Olha só. Vamos tirar esse 24 do colchete, porque nós já encontramos ele. Então, é menos 2 vezes, 24, mais 4. Agora, menos 2 vezes 24, Léo, não sei da cabeça. Puxa no cantinho aqui, e vamos fazer. 24 vezes, 2. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Menos, com mais na multiplicação, é menos. Menos, 48, mais 4. E o resultado vai ser, olha só, temos uma subtração, porque temos sinais trocados, negativo e positivo. é uma subtração. Vai prevalecer o sinal do maior. Qual que é o maior? 48 ou 4? O 48. Então, vai ficar uma subtração de 48 menos 4, 44. E o resultado desta expressão numérica é menos 44. Beleza, moçado? Fique com Deus. Um forte abraço e até mais. Tchau.